O show dos meninos da vila continuou dando o que falar. Eu acho que foi uma gracia a mais que eu fiz, né? Não era pra ter feito, mas é que deu vontade e acabei fazendo. É coisa do nosso futebol brasileiro, coisa linda, maravilhosa. Então faz parte, eu sei que quando eu fiz isso eles reclamaram, então acontece. Aos corindianos só restou reclamar de tudo. Afinal, a velocidade da minidada Santista foi demais para o veterano time de Mano Menezes. A gente foi prejudicado, a falta que eu sofri, eu não sei, quatro assistentes, mais o juiz e ninguém vê nada. Com o futebol de gente grande, Neymar, que completou 18 anos no começo de fevereiro, vai transformando em realidade as previsões otimistas sobre o futuro dele. Desde as categorias de base, muitos apostam no talento de Neymar. Ano passado, o primeiro entre os profissionais, a fama precoce, pesou e bregou o Neymar. Achei que foi muito precoce a entrada do Neymar, com aquele físico dele, aquele sem cá preparado. E todo mundo falou do Neymar, surgiu o que não sei o que. Depois começou todo mundo a falar assim, será que é? Um ano após a tímida apresentação contra o Corinthians, no Paulistão de 2009, o garoto esbanjou categoria e personalidade. O meu acabou xingando, falando um monte de coisa, mas é, entra por aqui, sai por aqui e tá tudo certo. Nem o pênalti defendido por Felipe e a catimba dos zagueiros corintianos intimidaram o Neymar, que vai caminhando, correndo, a passos rápidos rumo ao estrelato. Tchau.